Bom, gente, já vim em casa pra almoçar, tá fazendo um eco por causa aqui do corredor, né? Agora a gente tá indo lá ver os vestidos de novembro. Claro que eu não vou mostrar o real pra vocês, né? Mas eu vou mostrar o que tem lá, o que ela gostou. E no dia do casamento vocês vão ver o vestido real. Vou passar aqui agora pra minha cunhada vai junto. Hello, people! Bora! Quem que lembra da Isabelle? Quem que lembra da Nene Gorda? Olha essas coxadas, essa criança modéstica. Olha a outra lá. Oi? 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 Gente, já chegamos aqui pra meus vestidos. Deu alerta aqui. Eu tava aqui falando pra ela que vocês querem o vídeo dela no canal, né? Falando do casamento. Ela já tá aqui morrendo. Porque, gente, é uma pessoa tímida. Eu nunca vi. Eu não sei como que consegui namorar. Tímida desse jeito. Pra isso você é sem vergonha, né? A sogra tá aqui também, ó. A gente vai ver o vestido dela bem certinho, tá? E eu mostro um pouquinho bem pra vocês. Tô me esperando pra ver o vestido, gente. A sogra tirando foto da noiva. Tá retratando todos os momentos. Bom, gente, tamo esperando de novo pra ver os vestidos de noiva. Lindo aqui, gente. Lindo, lindo, lindo. O que tamo aqui esperando? Olha, ele tá ali. Tchau, tchau, tchau. Gente, a Léa já entrou pra provar os vestidos. Tá aqui, ó. Tá nessa cortina preta, igual vocês viram. A sogra tá ali quase morrendo de ansiedade. E nós tá aqui esperando. Ela vai trocar ali, deve ser aí pra nós ver, tá? Tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.